E chegou a vez de fazer com que Bellatrix se torne uma das bruxas mais poderosas, afinal ela terá um papel fundamental para quebrarmos a maldição da Terra do Nunca. E gente, eu estou cansada dessa coisa de aqui não ter noite, não ter dia, são 5 da manhã e a gente literalmente está sempre trocando a noite pelo dia e fica com essa imagem meio paradisíaca, toda rosa e linda, como se a vida fosse eternamente bela e nunca tivéssemos problemas. Eu acho que deve ser literalmente uma maldição da Clareira Silvana em que dá aquela impressão, sabe, de que a vida é cor de rosa, só que não. Deixa eu ver o que a Bellatrix está indo fazer. A maníaca por limpeza está indo lá limpar o chão e eu acho que a comida que ela sumonou, se foi, todo mundo já deve ter comido. Deixa eu vir aqui e vou colocar para fazer um novo feitiço. Mais um Grandelícios. E já que, pelo que eu me lembro, nós não temos a Pedra Glimmer, sei lá porquê, galera, eu tive que treinar um novo feitiço com a Bellatrix, que descobriu como se teletransportar para o Reino da Magia. Eu quero ver se lá, nós compramos alguns itens, varinha, vassoura, mais livros, encontramos algumas coisas que possamos vir a usar aí em algum feitiço ou poção. Quem sabe até trazer um caldeirão para a Bellatrix e fazer um duelo mágico. Todas essas opções, elas não existem originalmente para as crianças, o que eu acho uma pena. Então, lembrando que para nós conseguirmos ativar várias delas, nós usamos o cheat do mod das crianças talentosas. É muito legal, galera. Eu não consigo mais ficar sem, porque realmente faz com que as crianças se tornem úteis no jogo, né? Porque fala sério. Tá, antes de nós irmos, deixa eu colocar aqui para lavar as mãos e escovar os dentes, lavar as mãos, escovar os dentes, lavar as mãos, escovar os dentes. As coisas todas de praxe que temos por aqui. Coitadinho do Stefan, fala sério. Come também, porque eu preciso que você fique confortável, porque afinal, nós dependemos de você para desbloquear o chuveiro, gente. Precisamos urgentemente, porque eu não aguento mais ficar fazendo essas interações de lavar as mãos e escovar os dentes. Só que para isso, lembrando que o Stefan precisa ir atingir o nível 3 lá nos arranjos de flores. E vocês lembraram da gente utilizar os arranjos que ele já criou, que se vocês não viram, tivemos uma live muito legal ontem. Vou deixar linkado aqui nos cards para decorar a nossa futura casa, que eu mal posso esperar para ter uma casa na árvore. Mas para isso, vocês precisam colaborar, galera, e fazer várias coisas importantes por aqui. Tá, as coisas estão melhorando um pouco aqui para a Bellatrix, mas ainda assim, gente, ela não conseguiu comer muito. Que estranho, né? Vou fazer o seguinte, vou vir aqui no banheiro com ela. Vamos botar para ela usar a moita do Oba-Oba, que continua nozenta. E deixa, se sobrou alguma comida para ela comer. Acho que sim, vou pegar aqui mais uma porção. Ah, não, pera lá, eu não sabia, ela já tinha ido lavar as mãos mesmo antes de comer, então tá de boas. A gente vai conseguir, pelo menos, manter a Bellatrix com as necessidades lá no alto. E sério, doguinho, você fez um cocô na borda da piscina. Eca, que nojo. Por favor, alguém jogue fora. Gente, eles estão tipo vida de mendigo. Pobres, coitados. Nossa senhora. Não, não joga dentro da água, pelo amor de Deus, mulher. Pelo amor de Deus. Stefan, você está melhorando? Sim, você está melhorando, que bom. Então vem, lavar as mãos, escovar os dentes, lavar as mãos, escovar os dentes, lavar as mãos, escovar os dentes. Porque precisamos de você também, Stefan, tá? Deixa eu acelerar aqui o tempo. E as sugestões de vocês ontem na live foram incríveis. E realmente funcionou colocar a mesa de flores lá embaixo, para a gente ficar meio que livre dessa nojeira que está o nosso acampamento. Ei, ficou bom! Boa! Deixa eu vir aqui e fazer um arranjo. E dessa vez, eu vou fazer de boca de dragão. Hum, que bonito! Esse creme azul. Olha só, galera, já estamos com dois arranjos aqui. Inclusive, esse aqui eu esqueci de colocar o vaso. Depois eu vou colocar, então. Eita, ele ficou muito envergonhado de molhar as calças, de sofrer algum acidente. Mas ele nem está com vontade de fazer xixi. Fala sério. E aqui, gente, nas habilidades... Ele recebeu. Começou o nível 2, somente 22% concluído. Que horror! Enquanto o Bellatrix conseguiu ter o nível 3 em ginástica. Fala sério. Então, enquanto o Stefan fica lá, entendeu? Fazendo a parte mais importante de todas, praticamente... Ai, coitada. Ficou desconfortável de muita revoltante. Eu vou colocar aqui a Bellatrix. Pra fazer magia. E me teletransportar para o reino mágico. Não. Eu quero ir sozinha. Porque nós vamos ficar, né? Invisíveis. E pra isso, eu vou fazer com que a Bellatrix use um disfarce. Porque ela não vai poder falar com ninguém por lá. Bora ver aí como é que funciona esse teletransporte. E se ele tem alguma animaçãozinha legal de feitiço. Vamos ver aqui. Não é que nem o papai noel, mas tá valendo, né? E aí? Pazinho de Pirlim, Pimpim, vai te teletransportar? Ah, a magia não deu certo. Ih, gente. Tô achando que não deu certo, não. Acho que a magia de Bellatrix ainda não é tão poderosa. E ela também está presa na tela do nunca, perro. Devidamente disfarçada. Vocês acham que alguém vai reconhecer Bellatrix como mestre Yoda? Ah, o que acharam do disfarce dela? Teremos que utilizar o meio convencional. Porque não deu certo, entendeu? Ela ainda não é tão forte assim. Mas a intenção é que ela aprenda cada vez mais, né? Então, galera, aproveitem a tela de load. Já deixem muito like no vídeo. Se inscrevam no canal. Me sigam também no Instagram pra ficarem sempre por dentro das novidades. E se vocês não viram, não foram notificados. Ontem, finalmente, começamos a nossa nova série de vida sustentável. Com a Moana, a filha da Bia de sereia adolescente. Em que uma catástrofe aconteceu não só na vida dela, como também em todos os mundos do The Sims 4. E ela vai ter uma grande missão para salvar todos esses mundos. E, digamos que, resgatar o meio ambiente para poder voltar para casa e para a Sulane. Eu consegui fazer uma novelinha muito legal pra vocês. Um trailer pra situar vocês no contexto da história. Então, eu vou deixar linkado aqui nos cards. Assistam depois desse vídeo. Mostrem o apoio de vocês. E hoje à noite teremos aí o nosso segundo episódio. Gente, eu nem lembrava mais que nós tínhamos o local de casamento da mãe de Bellatrix. Berenice, olha isso! Eu preciso deletar isso daqui, gente. E preciso tentar encontrar algum sábio da magia por aqui também. Deixa eu deletar, porque isso não faz parte, originalmente, do reino da magia, né? Vamos ver se a gente consegue encontrar algum sábio por aqui. Oh my gosh! Por algum motivo eu achei que pudesse ser o nosso pai. Imaginem só se o nosso pai, depois de vivo, voltasse pra cá e ainda como um sábio. Temos, ó, este sábio aqui, que eu não sei quem ele é. É o Youssef, que é o sábio da magia travessa. E esse daqui é o Gabriel, o sábio da magia prática. Precisamos, então, encontrar o sábio da magia indomável para duelar com ele e ver se a gente aprende algum feitiço com ele. Gente, ele não está por aqui. Ele não está por aqui. Então, enquanto isso, bora fazer umas cumprinhas. Deixa eu teletransportar ela para... Como é que era mesmo o nome? Beco Diagonal do Harry Potter. Porque eu não tenho paciência de ficar mandando esses sims andarem pelos portais, gente. Fala sério. Vou tentar vir aqui e comprar livros e varinhas, vassouras e cristais. É sério? A lojinha está fechada? Poxa, que sacanagem. Bom, familiar nós já temos, né? Inclusive, vocês ajudaram aí a decidir o nome. O tomo das necessidades satisfeitas é o mais simples que tem, que a galera aprende muito rápido. Esse do enfuriar. Convencer um sim a discutir com outro não me interessa. Insultos magistrais. Ensina a fazer uma poção que desbloqueia o poder da animosidade. Gente, eu não faço ideia do que é isso. Mas levando em conta de que Bellatrix é louca, né? E é malvada? Ah, vamos comprar pra ela, vai. Dinheiro é o que não nos falta. E varinha? O Peter ganhou aquela varinha linda de condão, que é uma estrelinha. Acho que por enquanto vou comprar uma de osso. Uau! Sim! Porque nós já temos um familiar de osso. E tem toda uma pegada meio dementadora por trás. Ui, que medo. Tá bem. Então, primeiras cumpritas feitas. Vou até colocar aqui, ó. Na opção de sempre usar varinhas. E vocês podem também me ajudar a decidir um nome pra essa varinha de osso, beleza? Tá bom. Eu queria uma... Ah, fala sério! Só vassoura de madeira clássica? Tá, né? Sempre usar vassouras. Eu não sei se originalmente as crianças podem usar vassouras no jogo, gente. Então a gente vai testar, entendeu? Pra ver se vai existir uma animação pra isso. E o que é que eu poderia comprar aqui que não tem? Ah, alguém abre essa vendinha? Eu tenho certeza de que é esse cara aqui, ó. Que ele tá fazendo corpo mole. Ele é um vendedor. E ele tá aqui, ó. Conversando. Batendo papinho com o outro. Ao invés de vir trabalhar, gente. Fala sério! Vamos aproveitar e coletar algumas coisas também no Reino da Magia? Porque tudo isso vai ser muito útil pra gente. Porque nós precisávamos de ingredientes, né, gente? Pra conseguir fazer as nossas poções. E se eu não conseguir encontrar, provavelmente eu vou ter que pegar lá no By The Bug. Então, deixa eu ver se eu consigo achar alguma coisa interessante por aqui. Que a gente possa vir a usar. E se tem alguma planta. Ah, sério? Planta de salsa no Reino da Magia? Podia ter umas coisas bem joias. Joias! Pra gente poder levar pra Violeta, né, gente? Fala sério! Depois eu vou colocar aqui, ó. Olha, desenterramos o que é uma cápsula. Tá bem. Vou colocar aqui para cavar também. Porque vai que a gente encontra itens ultra secretos. Temos rãs pra levar pro Peter. Vamos botar aqui para procurar por essas duas rãs. Vai que é uma rã aí também. Bem cara. Meu Deus, quem é essa mulher? Achamos! Essa daqui é a sábia da magia indomável. Gente, amei o visual dela. Uma coisa meio... Cruella. Eu vou convidá-la para um duelo. Primeiro vamos fazer uma apresentação amigável. Eu fiquei aqui conversando um pouco com ela. Mas não apareceu aqui nenhuma opção para ela nos ensinar algumas coisas. Então eu vou desafiá-la. Por um duelo para achar ingredientes para nós fazermos a nossa poção. Galera. E que o duelo comece! Pelo que eu tinha visto, quando uma criança duelava, na verdade ela se esticava. Como quando ela anda de bicicleta, no modo de andar de bicicleta. Ou quando ela tem que acessar as coisas de uma bancada mais alta. Mas não foi o que aconteceu, gente. Olha para isso! A mulher que atachou. Como é que fala? Achatou para ficar da altura dela. Olha para isso! Ela que, na verdade, incorporou um corpo de criança, gente. Que coisa mais louca! Ela literalmente foi rebaixada ao nosso nível. Opa! Pronto! Funcionou, funcionou. Acho que agora a Bellatrix esticou. Galera, façam as suas apostas. Quem vocês acham que vai ganhar esse duelo? E também torçam pelo seu favorito aí nos comentários. Vamos lá! Hashtag Bellatrix! 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 Será que ela tem chance? Primeiro round foi! Primeiro round foi! Vamos ver aqui, ó! E segundo round... Fight! Não aconteceu nada! Terceiro round! É o melhor de dois, o melhor de dois. Ai, meu Deus! Para tudo! Como assim? Quarto round! Eu acho que cada vez que elas ficam pequenininhas, começa um novo round. Ah, sacana, hein? Sacana! Não foi com a tua cara, mulher! Não foi com a tua cara! Quem você pensa que é para me humilhar desse jeito, gente? Bellatrix não brinca em serviço! Olha aqui! Ela ficou furiosa, de agonia da derrota! E a maga indomável se transformou na fofura de um bichinho de pelúcia! Tinha que ser a malvada da Bellatrix! Bellatrix voltou e veio compartilhar as suas experiências no reino da magia. Bom, a excursão deu certo, já podemos tirar a fantasia. Só quero ver agora o humor dela melhorar, né, gente? Vou comprar um caldeirão para ela, para ela treinar os seus experimentos e depois colocá-la para ler os livros de poções e feitiços para ver se a gente evolui ainda mais. Tá? Onde é que eu acho o caldeirão nessa bagaça? Aqui! Vou comprar um roxinho mesmo. E vamos dar uma olhada no Stefan para ver o que ele está fazendo, gente? Hã? Está na piscina? De novo? Mas deixa eu ver aqui se ele terminou o arranjo. Olha! Terminou mais um! E eu até coloquei ele aqui para botar o vaso. Ficou ruim. Mas dizia impecável! Como assim? Tá, mas deixa eu ver se pelo menos ele conseguiu melhorar aqui as habilidades dele enquanto a gente estava fora. Ah! Não acredito! Ufa! Eu achei... Eu estava vendo criatividade, gente. Bens a Deus! Vocês sabem o que isso significa? Que no próximo vídeo nós teremos direito a ter um banho de rei com tudo! E dar um banho no doquinho finalmente! E eu acho que o Stefan está merecendo um prêmio depois disso, né? Que ele vai literalmente libertar esse povo da imundice. O que vocês acham que ele deveria ganhar de presente? Mas, galera, se tiverem gostado bastante do vídeo, não esqueçam de deixar um like. Se inscreverem no canal e colocarem um emoji secreto aí de vassoura nos comentários. Porque nós não vimos ainda ela voar de vassoura. Não pode! É sério! Aqui! Voar pra cá! Voar pra cá! Vamos ver! Vamos ver! Bellatrix dando o seu primeiro voo! Inclusive, vocês também podem deixar aqui, ó, sugestões de nome para a vassoura. Quero ver, hein, gente? Vou ler todos os comentários, deixar aí coraçãozinhos pra vocês. E, é... Não funcionou muito bem a animação, não! Mas tudo bem, né, gente? São os mortes e os bugs por conta disso. Mas, enfim, hoje eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, like favorito sempre e tchau, tchau! Beijo, beijo, pessoal! Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti